Ela junto com essas amigas, não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante, quer virar minha de fé O lecão e o magrinho te dão um papo sinistro Tu quer condição, porra? Calma aí, bandido! Acabou o caô! Tenta no pau de bandido 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 Tenta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho As mina só quer ficar Com os moleque que é envolvido Tenta no pau de bandido 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 Tenta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho Calma aí, bandido! Acabou o caô! Caralho, mané! Que barulho doidão! Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Ela junto com as suas amigas Não quer mais andar a pé Não quer ser minha amante Quer virar minha de fé Molecão e o magrinho Te dá um papo sinistro Tu quer condição, porra? Calma aí, bandido! Acabou o caô! Senta no pau de bandido 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 Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho Aí! Aí! As mina só quer ficar Com os moleque que é envolvido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta no pau de bandido Quica no pau de bandido Senta pro Yuri Martins Porque ele é o bicho Calma aí, bandido! Acabou o caô! Senta no pau de bandido Senta no pau de bandido Obrigado.